Eu aprendo como Alfonso Service de Bonato Alckmin. Não há menos um produto de memórias criadas por ele. Não, você está errado. É, eu não sei, você não precisa de nada, mas eu não. Não, quem te serviu a isso? Meu irmão está em isso. Meu irmão não fez com as mulheres. Ele realmente não é irmão. Eu realmente insisti. Se ele está errado, você acha que é só? Então vai ser virgente.